Agora sim, vamos. Aqui. E aí, pessoal? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Por aqui tá tudo em ordem. Como vocês estão vendo, já voltei pra casa. Já tô em Santiago. Graças a Deus, tudo bem depois de umas boas férias no Brasil. Pessoal, vamos seguir no vídeo de hoje falando sobre um tema que a gente começou a conversar aonde? No Instagram. Então, se você não tá me seguindo, me segue aqui no YouTube e não tá no Instagram ainda, por favor, comece a me seguir lá. No vídeo que eu publiquei nos stories, domingo, quando eu tava no aeroporto, voltando pra cá, domingo passado, hoje é terça-feira, eu apresentei uma breve reflexão sobre pensamentos e sentimentos. Foi como uma introdução do que eu quero tratar no vídeo de hoje, porque no Instagram vocês sabem que a tendência é você gravar vídeos curtinhos, né? E aqui a gente pode conversar à vontade. Meus vídeos nunca dão menos de 10 minutos, né? E vocês têm muita paciência. E com a sua paciência e generosidade, a gente pode estabelecer esse contato aqui e seguir refletindo. E o que é que eu quero falar sobre pensamentos e sentimentos? Em outros vídeos aqui no canal, anos atrás, acho que faz mais de um ano que eu falei sobre isso, falei sobre a seguinte reflexão, você não é o seu pensamento. Ou seja, você não é os seus pensamentos. Os seus pensamentos não conformam quem você é. Mas, peraí, vamos complementar essa reflexão e também vamos adicionar os sentimentos. O que é que acontece? Eu vou começar com um exemplo, exemplo pessoal, e aí a gente vai extrapolar para todas as outras dimensões de nossas vidas e também para se é meu caso, seu caso, o caso de qualquer pessoa. Sempre, quando se aproxima o momento de me despedir da minha família e de voltar aqui para Santiago e tal, eu sinto muita angústia. Sinto angústia, sinto tristeza, às vezes vem aquele, para você ver, vem os sentimentos e os pensamentos juntos. Vem o sentimento de angústia, de tristeza, a saudade dos pais. Eu, geralmente, vou para o Brasil uma vez ao ano. Então, tipo assim, vem aqueles pensamentos catastróficos de, ah, será que esse vai ser o último abraço que eu vou dar na minha mãe, no meu pai? Ah, que tipo de filho sou eu que estou morando fora e não estou perto deles e se preciso de alguma coisa? Essas coisas que, de uma forma ou outra, são resultados, resultado da criação que a gente teve e que tem consequências profundas em nossas vidas e, de uma forma ou outra, vai formando o nosso caráter. Você vê que eu mencionei sentimentos e pensamentos juntos, o pacote completo. Sentimento de angústia, de tristeza, e, por outro lado, o pensamento. Será que é o último abraço? Será que meu pai vai morrer? Minha mãe vai morrer? Eu não vou me despedir? Não sei o quê. não aproveitei o suficiente? Etc. Aqui temos exemplos de sentimentos e pensamentos que nos bombardeiam todos os momentos em nossas vidas. Concordam ou não? A gente não para de pensar. Eu sempre dou exemplo em sala de aula que, tipo assim, é como a gente está do lado de uma calçada de frente a uma avenida movimentada. Está passando um montão de carro e de moto. A mesma coisa são os sentimentos e os pensamentos, né? Estão passando de um lado para cá, de um lado para cá, de um lado para o outro. Aqui para lá, aqui para lá. E bem, vamos avançar um pouco mais. Temos um montão de sentimentos e pensamentos que nos visitam todo momento. Pensamentos bons, pensamentos ruins. Sentimentos, a gente já falou sobre isso. Os sentimentos não são nem bons nem maus. os sentimentos são. A questão é que a maneira em que a gente vai administrar os sentimentos é que os sentimentos vão ser bons ou ruins, né? O sentimento por si só é neutro. Como o exemplo que a gente deu em algum vídeo passado que eu não lembro mais nenhum título, quando eu dei o exemplo do vinho. O vinho por si só não é nem bom nem ruim. O vinho é. Agora, se você vai tomar cinco garrafas de vinho por dia ou se você vai tomar um cálice ou uma tacinha na hora do almoço todos os dias, aí você vai medir se vai ser beneficioso ou não para a sua saúde. Mesma coisa, sentimentos, mesma coisa, afecções e inclinações, que é o vocabulário específico que a gente usa na antropologia. Certo? Bem, avançamos um pouquinho mais. A gente já sabe que sentimentos e pensamentos aparecem em todos os momentos. A gente se sente afetado todo momento. A gente se sente atraído, a gente se sente repulsa pelas coisas. Isso é muito normal. A gente fala na antropologia que nós somos seres se, a gente fala em espanhol, somos seres sentientes. Ou seja, somos pessoas que sentem. Nós sentimos todos os momentos e não podemos nos afastar, não podemos cancelar os sentimentos. A gente não pode simplesmente dizer ah, estou triste, ah, sabe o quê? A partir de agora eu não fico triste. Pum! Não. Você não pode fazer isso. Seria muito bom, não é verdade? Você está frustrado, está triste, está para baixo. Então assim, pronto, a partir de agora, nesse minuto, eu vou estar bem. Não, não é assim. A mesma coisa vai passar com os pensamentos. Um pensamento derrotista pode aparecer para você direto. A gente já conversou também sobre isso. Ah, que você não pode. Ah, que você não vai conseguir. Ou que pessoas vão colocando na sua cabeça isso. Ah, que você é incapaz. Ah, você não pode viver só. Ah, você não pode conquistar tal coisa. E você tem aquela opção. Absorver, absorver, ou seja, receber esse pensamento, recepcioná-lo e ficar com ele, ou simplesmente pensamento de que eu não posso, pensamento que eu não consigo. Obrigado pela visita, mas não, aqui não. Pode passar. A mesma coisa e sentimentos. Certo? Eu posso estar triste, eu posso estar motivado, eu posso estar desmotivado, eu posso sentir uma angústia. Agora eu tenho duas opções. Ou abraço a angústia e fico com ela um, dois, três dias, ou me desespero, ou tomo uma decisão precipitada, né? Ou simplesmente, ah, tô angustiado. Que, voltando ao meu exemplo, no aeroporto eu tava angustiado, tava triste, dá aquela vontade de chorar, não deu mais que meus pais não foram me levar se despedir no aeroporto, né? Sempre vem aquela emoção e tudo, mas, quando a gente vai começando a se conhecer, nove anos que eu vou completar aqui no Chile, nove anos de despedida, a gente vai entender, a angústia antes de eu viajar. Beleza, valeu, angústia. Não é tão grata a sua visita, mas, já entendo. E eu sei que vai passar. Consequentemente, não vou tomar decisões precipitadas. Consequentemente, não vou me desesperar. Normal. A angústia, a tristeza, o medo, a ansiedade. Obrigado por vir, não precisava, mas obrigado por vir, tudo bem, eu sei que vai passar. E passou. A mesma coisa com os pensamentos. Você lembra quando eu falei que tinha comentado que em outro vídeo tinha dito que você não é o seu pensamento ou os seus pensamentos? Bem, pode ser que você seja. Até porque a gente está pensando todos os momentos e, se a gente abraça tal e tal pensamento, se a gente abraça tal e tal sentimento, nós, de uma forma ou outra, nos formamos nessa perspectiva. Repito, eu não sou os pensamentos que me visitam, porém, eu, de uma forma ou outra, vou crescendo, me formando, desenvolvendo a minha personalidade, o meu caráter, e vou formando todo o repertório de minha vida, o que dá a minha autenticidade, a partir dos pensamentos que eu abraço, a partir dos sentimentos que eu abraço. por isso que você pode ser uma pessoa positiva, você pode trabalhar esse lado e buscar ser não uma positividade tóxica, mas ser uma pessoa positiva, não pensar nos problemas, pensar nas soluções, não se envolver com pensamentos derrotistas, pensamentos que vão te limitar, os sentimentos que vão te destruir emocionalmente e até fisicamente, não se entregar a vícios, você lembra de adquirir virtudes e evitar os vícios? Evitar, porque todos temos vícios, também já falamos sobre isso. Então a reflexão foi basicamente essa, entregar para vocês a seguinte ideia, nós podemos, não podemos controlar os pensamentos e os sentimentos que vão chegar para a gente, mas nós temos todas as ferramentas, todas as possibilidades para não deixar passar, pensamentos que vão nos fazer mal e sentimentos também. Não podemos deixar de pensar, não podemos deixar de sentir, porém, podemos sim controlar os sentimentos e os pensamentos que vão nos afetar. Por isso que devemos sempre olhar o espelho, conhecer nossas debilidades, em que a gente está falhando, quais são as minhas fraquezas e trabalhar nessa perspectiva. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve reflexão. Por favor, deixem o seu gostei ou não gostei, coloquem seu comentário de onde é que vocês estão assistindo esse vídeo, certo? E também podem deixar suas sugestões e temas para os próximos vídeos. Que Deus abençoe cada um de vocês, lhe deixo um grande abraço, vocês sabem que é um grande prazer, uma grande alegria, uma grande honra para mim ter cada um de vocês aqui assistindo esses vídeos e refletindo junto comigo e vamos seguir crescendo. Certo? Um grande abraço, até a próxima. Tchau! Tchau!